Rage Longinus, Destroi Dash Demorou, mas ele veio, é o incrível rei D.V.G, onde é o Rage Longinus? Onde é? Onde é? Bom, é finalmente aqui Voxy, esse é o seu ser raro O que é chato, faz nem a mão O cabelo de chamas azuis O rei dos sobreponentes O Blayther, demônio da ilha Esse é o estilosagem Faz nem O cara tem história E não tem história O cara tem rivalidades Que pra dar e vender É Valt, é Shu, é Free Só gente forte Que enfrenta esse cara E com razão E logo não sendo o pai do meu legatã Quando ele quer Ele mata E logo não sendo o pai do meu legatã E logo não sendo o pai do meu legatã E aí E aí E aí E aí dessa vez eu não enrolar vamos já pegar aqui e abrir o cara vamos ver o que nós temos aqui bem o tipo cor dele aqui não se difere muito do original é que esse aqui é um bem fake né a cor dele é praticamente esse rosto esse milho lilás né translúcido a diferença do original para o fake mesmo é que tem esse prateado ao invés de dourado aqui no original é dourado e esse aqui é prateado mas já que o tipo é mais um padrão não tem muita diferenciação do desempenho também para o original daí temos o chip sparking chip ronginus longinus lúinor como preferir chamada isso aqui seria o do long não na verdade né você quer o longas não lúinor então é e tá parecido com do original sim a altura tá boa até os olhos do dragão aqui tal esse lado aqui tá um pouco desgastada tinta do que desse aqui mas ok é um fake não se espera que a pintura seja das boas assim como até que tá aqui né e as lombadas ai as lombadas é verdade elas são diferentes elas são não são nervadas que nem as do valkyrie até o explica manteve o nerf de ter duas partes rebuscadas é tipo assim removidas né do cantinho dos dois lados das abas mas esse cara não esse longinus aqui tá é aprimorado esse longinus aqui tá é bufado o ringue meu parceiro rage e sim isso aqui é metal de sentir aqui botar a mão e bater com qualquer coisinha de metal dá para sentir porque é metal esse aqui vem com metal aqui até parafusado com um parafuso só né que eu acho meio ruim porque poderia estar parafusado com duas pagarem que nem sair daqui né e também eu vou apertar esses parafusos não deve estar muito apertado não e tem uma estrutura boa tem estrutura que rapaz torta e tal mas não é principalmente nessa parte aqui ó dos dragões ela parece que vai entortar mas não entorta eu acho que vai resistir bastante tem até uns reforços aqui e ali é bonito e o e é um branco perolado é um branco perolado lindo lindo apenas e saca o upper né ó cara olha esse upper olha o segmento que lindo cara eu de rage eu de rage finalmente caramba isso aqui a gente não vê todo dia em um bem fake ele vem com chassi 3a demorou mas tipo eu quando eu vou ver fakes eu não só fico aliás eu fico esperando né eu fico analisando ver se vai sair algum fake que tipo se tem alguma coisa errada no fake uma peça não uma peça que não condiz com a versão original eu tento esperar também um pouco para ver se uma hora sai aquele bem ou outra empresa fake com aquela peça igual a do original e esse tirei na verdade parece estar um pouquinho mais fino eu não sei estava mais fino do que o original mas enfim ele também na verdade é um 3lr como dá pra ver ele é lr pois ele não tem a delimitação de ser um bem que só gera para a esquerda assim como alguns já assistem no caso esse aqui aliás esse aqui é o único chassi se não me engano que tem a delimitação de girar para a esquerda o resto ou direita ou para as duas direções o triei é um dos únicos que tenha se não o único que tem restrição de girar somente para a direita mas esse aqui veio de ano para poder girar para a esquerda também ou seja eu posso fazer uma coisa legal de ilegal né de fazer um ele dá smashes e eu acho que os smashes dariam muito recuo né então eu vou continuar usando ele em giros para a direita e para a esquerda aliás giros para a esquerda mesmo que nem o longings porque eu acho que não vai ser bom levar umas pancadas disso aqui né olha essas lâminas e aqui o segmento do upperzão dele gigantesco e mais um destrói aqui para coleção e laia está bonito tá gerando eficiente mas enfim não é dash nem tem o símbolo de destrói ali é plano esse negócio aqui entretanto é bonito é igualzinho do próprio longings e acho que vai cair bem nele é vai cair bem beleza agora eu vou colar aqui todos os adesivos dele e também reforçar as travas dele porque é para garantir né o aquiles mesmo já consertei aí então vai que quando eu boto ele para botar contra o espinho dá ruim né então vou colar aqui o adesivo do driver como de costume aqui nos unboxings eu colo o adesivo do driver normalmente e depois fora fora das câmeras eu colo o adesivo os outros adesivos e então eu vou voltar daqui a pouco vamos ver ajeitar beleza destrói beleza colei todos os adesivos e pra minha sorte os adesivos desse longings aqui são ótimos para colar a cola deles também deles são boa é uma cola boa entretanto eu já passei a cola aqui né tem que bom já para e ver nizar eles e não saírem tão cedo porque ainda assim são adesivos de um bem fake e eles podem sair e também já reforcei aqui as travinhas do do chip né as lombadas e já não quebraram então fácil usei um papel um pouco mais grosso e vamos ver no que dá quebrar eu acho que esse cara não vai né acho que vai quebrar o a galera isso sim beleza agora a gente vai vir aqui montar nosso camarada longings aqui vira tipo cor que você não tá virando ué ah deve ser por causa das travas né ficou mais grosso e não passa direito aí aí a gente empurra ué que estranho ufa quase que não entra o chip core dentro mas agora já foi já foi ele acha que não vai sair tá enfim vamos aqui tá hivernizado já a gente vem encaixa aqui o chip no ring certo e agora a gente bota ele no chassi sparking caraca repare agora no tamanho desse upper vai daqui subindo para cá e até aqui atrás olha o tamanho disso e é pesado pra caramba aliás percebi que o chassi tem dentinhos ali a mais olha ali olha ali o chassi tem dentinhos que ele não deveria ter parecem ser meio fraquinhos mas são vários e isso é num chassi dupla não acho que vai eclodir com tanta facilidade assim então caraca caraca é é é esse aqui não é clode fácil esse aqui é o rage longness destrói destrói ei uma arma de destruição em massa de um dos b's e agora eu tenho ela ai ai hora de testar isso aqui primeiro um teste de giro go o chute beleza bem agressivo então bora ver no que vai dar né vamos ver se ele é tão bom assim quanto ele parece ser sendo o rage longness um base park obviamente vou botar ele contra uns 5 campeões aqui para a gente ver no que que dá a gente vai meter o infinite aclis para cima dele vamos ver se o variante consegue fazer alguma coisa assim a armadura dele para defender vamos ver uma trocação estilo aquela que os silas atrapalhou obviamente eu tinha que botar o rage longness contra esse cara e também ver o que que o hype ironborn pode fazer caraca trocação de golpes muito boa olha o destrói raspando infinite perdendo equilíbrio caramba o infinite conseguiu ganhar gol chute gol chute caraca ele começou caindo lá no chão mas já era ele voltou uou haha não tem essa aqui não meu irmão gol chute gol chute gol chute nossa caraca ele foi pressionado aqui e perdeu a resistência deu sorte em aqueles gol chute i ahna hahaha easy não ai e pensar que ele espancou o achilles né tch parece que o jogo virou gol chute gol chute Olha o rejeita Que pulo Caraca O spin ficou preso E não conseguiu sair daqui do canto Vitória por spin finish Caramba Vocês viram esse pulo Impressionante Vamos lá, go shoot Opa Parece que alguém vai ter um round de misericórdia Go shoot Go shoot Será que vai rolar mais um over finish? Não, mas rolou um spin finish O que foi isso? 2x2 Beleza, go shoot Go shoot Opa Será que destroy vence do Mobius? Sim 3x2 Vamos ver como é que o spafniss sai Deu nem pro cheiro Caraca Go shoot Go shoot Olha Se um upper bem colocado Pega no fafniss Tipo esse Fafniss Fafniss desestabilizado Um a um Vamos mudar agora Pro modo de contra-ataque Aqui no fafniss Vamos ver Pronto Vamos ver o que esse cara pode fazer agora Os dois batendo com o chacinho Yeah Over finish 2x1 Beleza Go shoot Go shoot Caraca Ainda voltou Mas Com pouquíssima resistência Então Já era Eu vou tentar só mais um round aqui Pra ver se Fica legal Go shoot Go shoot Olha o longu Essa vez ele tá com raiva Assim vindo de lado Agora vai finalizar o fafniss Toma Nossa Ainda perseguiu Boa Não venceu no fim das contas Mas foi boa Com o sprigio Nós vamos fazer assim Dois rounds pra direita E dois rounds pra esquerda Acho que me parece justo Dois bens bem pesados E que conseguem fazer Uma boa trocação de golpes O que pode dar de errado O longu Nos perder Com o destroy E tá 1x0 Go shoot Go shoot Dash Dash Caraca Os dois indo na zona de dash Com os impactos do outro E Olha Destroy resistiu Beleza Último round Girando pra direita Go shoot Olha o destroy Segurando Quase o knight não segura Olha Os dois tentando Não parar de girar Mas a vitória Vai ser Do Do longu Do longu Beleza Agora não tem essa De equalização De giro Agora O vai Ou racha Nossa Overfinish Shoot Shoot Dash Agora perseguindo Spriggan Uou Esse impacto Foi forte Essa doeu Nossa Spriggan jogou demais O longu Na parede Já era 2x0 Caraca Spriggan Tá muito forte Agora por fim O poderoso Raipério Eclodiu Caraca A Raipério Já começou Eclodindo Nossa Mas Caraca Já É possível Vou botar mais um round Shoot Go Shoot É disso Que eu tô falando Eita Ele ficou aqui Preso Bora outro Go Shoot Go Shoot Caraca Falhou Go Shoot Vamos lá Go Shoot Aê Rage contra Burn Quem vai Prevalencer no final Parece que o Burn Tá equalizando O giro do Rage Olha Esse Exceed Meu Deus Lá de mentiroso Beleza Hora da conclusão Final Beleza Já organizei Todos os Longinus Aqui E ora Bora de falar Desse carinha Aqui Ele é Sem sombra De dúvidas O melhor Longinus Já Lançado Ele é pesado Ele tem um ótimo Driver Que ainda é reutilizado De uma das versões Do próprio Longinus Que deu origem Ao sistema Sparking Sendo esse aqui Nada mais nada menos Do que um Nightmare Longinus Com um Upper Gigantesco Com o Upper Dos Vais Só que Ainda maior Né Que cai por mim Né Isso aqui Isso aqui É um monstro Isso aqui É literalmente Um dragão O Upper É literalmente Um dragão Gigantesco Isso é a garra Que vai indo Direto Aqui Pra toda a cauda Isso aqui É um dragão Em forma de Ataque Superior E Na moral Ele é muito bom Não me arrependo De ter comprado ele Nem um pouco Ele é lindo Ainda mesmo sendo um fake E Eu vou tentar A partir de hoje Também botar Os links De Os vendedores Dos Bays Que aliás Muita gente eu vejo Perguntando Onde é que eu compro Eu Aliás Eu também fico vendo Na verdade Comparando os preços E tal Eu compro Tanto Na Shopee Quanto No AliExpress Ambos São Dois lugares Que eu compro Os Bays Só que eu compro Os Bays Originais No AliExpress Do que na Shopee Na Shopee Os Bays Você não encontra Por menos de Trezentos contos Não Os originais Você não encontra Por menos de Trezentos contos Na Shopee Nem a pau Só no AliExpress Que tem até desconto Com pontos de desconto Assim Daí É isso Eu compro os originais E alguns fakes Na AliExpress E a maioria dos fakes Eu compro na Shopee Que é melhor E também mais barato Também sem falar Na questão de frete Se for compra De vinte pra baixo Ou até de dez Quinze pra baixo Aliás Se for Aliás De quinze pra cima Você não paga frete Nas compras Então é muito bom Pra poder comprar Bay E eu por exemplo Ganho às vezes Quarenta reais Aí eu consigo comprar Uns bons Bays E tem mais um Bays Chegando Ou seja Tá a horda De unboxing E eu vou poder Fazer muito teste Ai como eu tô feliz Velho Eu só digo Uma coisa Leviathan Esse é seu pai Cara Da boa O do Leviathan Não é tão comprido Mas é grande É Teu pai é superior Bom Superior em comprimento Vamos ver se ele é bom No quebra galho Eu vou até pegar aqui O Volcanic Deixa eu botar aqui É uma boa Fazer uma batalha dessas assim Logo logo Bom É isso Falou galera Tem mais uma batalha das nossas Gospe Tem mais um later Vamos ver Sem maisivo Até mais Depois Vamos ver DiT st